Música Do primeiro tempo, tá na bola o Coelho, vem a bola, subiu pra desviar, GOOOOOOOL do Corinthians! Marcelo Matos! Levanta o Coelho, subiu o Anderson! GOOOOOOOL! Marcelo Matos! Vai o cruzamento pra área, olha a cabeçada! GOOOOOOOL! Marcelo Matos, do Corinthians! Show do intervalo com todos os lances pra você, os gols. Tudo que rola na rodada do campeonato. Olha o jogo! Bolão pro Marcelo Matos! GOOOOOOOL! Marcelo Matos, do Corinthians! Fabrício! Fabrício! Vai colocar na área de novo, ó! Desvio de cabeça! GOOOOOOOL! Marcelo Matos para o Corinthians! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Marcelo Matos para o Corinthians! Goleada histórica do Corinthians sobre o Santos do Pacaembu! Música GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Com o Marcelo Matos do Corinthians. Marcelo Matos correu para a batida, bateu na trava e gol. Gol do Corinthians. Lá vem a bola, para o meio da área, subiu o Marcelo Matos. Gol do Corinthians. Marcelo Matos de cabeça. Está autorizado o Marcelo Matos, Corinthians 3x2. Expectativa, partiu o Marcelo, bateu, é gol. Gol. É de Marcelo Matos. Partiu o camisa 5 do Corinthians. Pé direito, uma bomba. Gol. 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 É de Marcelo Matos, do Corinthians. Gol. 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 Marcelo Matos, do Corinthians. Gol. 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 Marcelo Matos, do Corinthians. Gol. Novo Marcelo Matos. Novo Marcelo Matos, do primeiro que ele bateu, ele encheu o pé no canto direito do Lauro. Gol. E agora. E agora, parte Marcelo Matos. Novo. Gol. 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 Marcelo Matos, do Corinthians. O Marcelo Matos, do jeito que veio. Roberto Carlos, toca a bola no meio, para o Marcelo Matos. Gol. Gol. Gol, do Corinthians. Roberto Carlos, dá um presente para o Marcelo Matos. O Marcelo, do jeito que veio, pegou de pé direito. Gol. 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 Gol.